Então bora lá preencher a nossa super tabela pra finalizar essa nossa playlist legal, maroto. Ó, 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 sucessor e antecessor. Pra ser sem ficar com dúvida, começa pelo antecessor, que vem antes. Então o número antes do 27 é o 26. Vamos fazer o antecessor de todos? 157, 3571 e 50.722, legal? Porque o antecessor é o menos um, então o sucessor é o logo que vem depois. Se é 27, é 28. Se é o 158, é o 159. 3.573 e 50.724, legal? Preenchemos os primeiros, vamos fazer agora a próxima. Valor relativo e valor absoluto. De qual? Do 7. Valor absoluto é sempre ele mesmo. Valor relativo, coincidentemente, por ele estar na unidade, é ele mesmo, portanto ele é de primeira ordem. O 5, 158, agora é o 5. Valor absoluto é o 5. Valor relativo é o 50. Por que, professor? Porque é dezena e ele é de segunda ordem. Ele tem que levar em consideração a posição. Legal, professor! Tem alguma dúvida? Vê a nossa playlist. 5.500 é o nosso valor relativo dessa. E o valor absoluto é o próprio número. E o número de ordem é primeira, segunda, terceira ordem. Legal? E o nosso último número, 50.000, vai ser o nosso valor relativo. O número absoluto dele é o próprio número, que é o 5. E ele é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Legal! Curtiu preencher essa tabela que eu estava aprendendo muito com a nossa matemática? Segue o nosso perfil, deixe seu comentário e bora estudar! Estudar matemática do jeito que nunca te ensinaram antes. Bora lá! Olha o frog! E aí